Música A mentira e a verdade Fantasia e realidade Universo paralelo Música Sítio do pico a palo amarelo Sítio do pico a palo amarelo Num país de maravilha Que passou meu marido Tudo sabe é caramelo Sítio do pico a palo amarelo Sítio do pico a palo amarelo Sítio do pico a palo amarelo Estaremos